Se eu fosse casado com eles, eu acabava, dispara Rico Melquíades sobre Stephanie Matos e Dinho Alves, né, mal o Rico sabe que ele, né, até fez uma certa previsão, né, a Mirella, que é casada com, era casada com o Dinho, né, já está se divorciando, e o Vitorigo, noivo da Stephanie, parece aí que tá postando fotos sem aliança, né, então tá aqui o Rico até fazendo uma previsão ali dentro, né. Olha isso daqui. O peão alfinetou a dupla em um papo com Solange Gomes na área externa. Ó, Dinho e Stephanie, pelo amor de Deus, se eu fosse casado com eles, eu acabava, porque não ia querer estar com um relacionamento desses que duas pessoas ficavam se alisando aqui dentro. Antes, em um papo com Aline Mineiro, Rico prometeu expor Stephanie durante o programa ao vivo. A Stephanie, ela se prepare que eu vou torrar ela. Vou dizer, então a Stephanie só quer ficar fumando e se alisando com Dinho, uma mulher casada. Nossa Senhora, a Aline, então, interrompeu e reempreendeu o Rico. Ai, amigo, vai voltar nisso de novo? Acho pesado. Vou, pesado, mas é verdade. Ela tem que procurar o lugar dela de casada. Ela e o Dinho são casados, amiga, pontuou o humorista. Assim, concordo com o Rico, realmente, né, eu acredito. Eu não acho ideal a atitude, né, a atitude, né, do Dinho e da Stephanie, né, troca de carícias e tudo mais. Só que aquilo, o que o Rico tem a ver com isso? Nada, né? Tipo assim, o Rico, ele pode se incomodar com a Stephanie e com o Dinho por vários outros motivos. Agora, por que o Rico se incomodar com isso não faz muito sentido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho